Oi gente, tudo bom? Então, nesses tempos que a gente tá vivendo agora, que parece que existe uma desesperança generalizada por dias melhores, desastres ambientais, atritos sociais, da mais diversas formas, eu acho que fica indispensável, até pra nossa saúde mental, pra nossa saúde social, que a gente reviva as utopias. Quando eu falo utopia, eu não falo de imaginar uma coisa assim que é impossível de ser feita, tipo, sei lá, eu quero viver um mundo com unicórnios e duendes que saltitam e voam soltando arco-íris rosados para um lado e amarelos para o outro. Não, a gente tá falando de utopias concretas, né? De coisas que são possíveis de serem feitas. Assim, eu acho que é isso, né? Pra mim, utopia é, no mínimo, uma coisa concretizável. Muitas pessoas, através da história, viveram baseados em utopias, seja utopia capitalista, uma utopia comunista, uma utopia anarquista, que são utopias mais encaixadas em padrões, assim, que alguém escreveu um dia um manifesto, um livro, alguma coisa, e a pessoa viu aquilo como uma verdade universal e seguiu aquilo como se fosse a única coisa possível. Mas existem outras utopias, existem diversos milhões de utopias e cada pessoa tem a sua, na verdade, né? Acho que se tem uma utopia possível que todo mundo concorda que deveria ser buscada, é um mundo com mais justiça social, com boas oportunidades pra todos, um mundo que você possa, sei lá, respirar um ar puro, que você possa beber uma água pura, que você possa comer uma comida sem veneno, uma comida pura, orgânica, gostosa, né? Que todos tenham acesso à comida, né? Que todos possam compartilhar uma realidade que não seja violenta, né? Que haja paz na sociedade. Isso é uma utopia concreta, uma utopia possível. É um lugar que, né, muitas sociedades já alcançaram e a gente ainda não. É, mas acho que isso aí é fácil, que todo mundo vai do nada se falar, não, eu quero construir um mundo melhor, então eu vou começar a fazer as coisas pra mudar o mundo. Não, não acho que vai ser fácil. Mas também não é tão difícil assim a gente começar a fazer isso. Muito porque muitas pessoas já começaram e vivem em função disso, né? E essas pessoas devem ser incentivadas e, né, é muito legal viver uma vida nesse sentido. Pelo menos eu acho isso. É difícil? É difícil. Tem muitas pedras no caminho, muitas desilusões, né? A pessoa que quer seguir esse caminho assim, de fazer o mundo melhor, muitas vezes só toma mais tapa do que amorzinhos, mas acontece, rola e é legal viver uma vida assim. Eu acho que um passo importantíssimo pra gente caminhar e pra um lugar melhor, né, não importa se seja na nossa comunidade, ou na nossa cidade, ou no nosso país, ou até no mundo inteiro, o primeiro passo é acreditar que isso é possível. E pra acreditar que isso é possível, eu acho que nada melhor do que se basear em coisas que já estão acontecendo nesse exato momento. Muitos trabalhos legais que já estão sendo feitos aí nas mais diversas áreas de atuação humana e que mostram que esse mundo é possível, não só lá na frente, né, nessa utopia concreta, né, um dia que a gente vai chegar lá e festejar e vamos ser todas felizes, mas que isso já tá acontecendo nesse exato momento, trazer um pouco dessa perspectiva futura pro agora. São vários os exemplos de pessoas que trouxeram essa utopia, né, esse olhar de mundo pro agora, né, seja na educação, a galera que tá trazendo outras pedagogias, outras formas de lidar com a educação, com a escola, né, tão renovando esse sistema que tá tão ultrapassado, o sistema educacional. Galera, por exemplo, da agricultura, que tá fazendo agrofloresta, tá fazendo agroecologia, que tá renovando, regenerando a terra, trazendo água pros sistemas, fazendo agricultura de uma forma muito mais sustentável, né, que sustente as pessoas na terra e que sustente as pessoas que se alimentam daquela comida de uma forma muito mais digna e muito mais limpa. A galera que tá pensando outras formas de fazer economia, outras formas de troca, por exemplo, a galera do Banco de Tempo aqui em Brasília, que é muito massa, que tá trocando serviços aí numa rede maravilhosa, não monetária, e por aí vai. São coisas que são baseadas numa utopia, né, numa visão de mundo que a gente espera que lá na frente, né, aquela coisa que tá lá na frente, assim, que seja aquela coisa que a gente imagina, mas que trazem pro agora essas atitudes, pra onde alcança o nosso braço, né, e nosso braço não é tão comprido assim, né, ele só alcança até aqui, as nossas atitudes. A gente não pode também querer abraçar o mundo, né, mas quando a gente tá unido com outras pessoas que tão pensando mais ou menos da mesma forma que a gente, porque ninguém vai pensar da mesma forma igualmente, ainda bem, a gente consegue alcançar mais, né, a gente consegue realizar mais essas coisas que a gente prospecta pro futuro no agora e trazer essas coisas novas que a gente considera coisas melhores pro mundo, pro agora. Então pra terminar esse vídeo aqui, eu vou pedir pra que você comente aqui embaixo com pessoas e projetos que já tão trazendo essas utopias, essas visões de mundo mais agregadoras e regenerativas pra realidade agora, nesse exato momento, gente que tá botando a mão na massa por um mundo mais legal, né? Então é isso, gente, valeu mesmo, comenta aí com essas iniciativas e vamos que vamos!